Obrigado, meu filho. Graças a Deus! Fala para quem está do teu lado e Deus vai falar contigo essa noite. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Nesse dia que comemora-se o dia dos pais, quero falar da trajetória de um pai, um homem que recebeu a melhor notícia de sua vida, mas nesse dia também ele demonstrou toda a sua incredulidade. Lucas capítulo 1, quero ler a partir do verso 5. Observe aí ao seu lado se tem alguém que está sem Bíblia, para que você possa oferecer uma carona. Apesar de que hoje tanta gente usa a Bíblia no celular, né? Lucas capítulo 1, verso 5. O livro de Lucas foi escrito em direção a um homem chamado Teófilo. Lucas faz questão de relatar cronologicamente com riqueza de detalhes, porque ele queria que esse registro fosse firmado. E logo no início do capítulo 1 de Lucas, verso 5, diz assim na minha versão, nos dias do capítulo 1, nos dias do rei Herodes, do tetrarca, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos, porquanto Isabel era estéreo. e ambos já de idade avançada. Verso 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo o anjo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele grande temor. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Verso 18. Disse, então, Zacarias ao anjo. Como eu saberei isso? Como terei certeza de que o que falas é verdade? Pois eu já sou velho e a minha mulher de avançada idade. Apenas até aí, deixa a tua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, eu te dou graças mais uma vez. Te agradeço, te louvo, te glorifico, porque o Senhor tem sido muito, 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 muito bom para conosco. A tua bondade tem nos alcançado, a tua proteção, a tua guarda, os livramentos que o Senhor tem ministrado sobre nós, o Senhor tem nos guardado de todo o mal, tem nos livrado da peste, o Senhor tem nos livrado do diabo, o Senhor tem guardado a nossa casa. Pai, demos motivos para ficar a noite toda agradecendo as tuas benesses, a tua bondade, o teu carinho, o teu zelo para conosco. Mas eu sei que o Senhor é abundante em entregar a tua revelação, por isso te pedimos mais uma vez, revela-te a nós através da tua palavra, revela-te aos pais, às mães, às famílias, falas ao coração da tua igreja, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que desejamos, fala aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para nós, e não aquilo que nós pensamos ser, nós queremos ouvir a voz do Senhor, por isso fala conosco, a tua igreja está aqui, sobretudo, ansiosa para ouvir a tua palavra, viemos até esta casa, nos reunimos aqui, nos ajuntamos a esse povo, porque aqui o Senhor tem ordenado a tua bênção, aqui o Senhor tem derramado da tua chequená, aqui o Senhor tem livrado vidas do laço do passarinheiro, aqui o Senhor tem restaurado famílias, aqui o Senhor tem trazido o filho pródigo para a casa do pai, aqui o Senhor tem restaurado casamentos, aqui o Senhor tem dado curas, aqui o Senhor tem libertado, aqui o Senhor tem salvado vidas, por isso nós te glorificamos pai, porque sabemos que não é por merecimento, é por graça, então que a tua graça nos alcance, guarda as nossas crianças Deus, guarda aqueles que estão trabalhando arduamente para instruí-las no caminho que elas devem andar, guarda a vida daqueles que estão nos bastidores desse culto, nos ajudando, cuidando, para que esse culto seja uma glória para o Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus e quem crê diga amém, depois de 400 anos de silêncio de Deus, desde o profeta Malaquias, começa-se então a escrever a história da vinda do Messias, e Deus começa a escrever a história do Messias a partir desta família, uma família de sacerdotes, uma família de profetas, uma família que segundo o texto diz, uma família justa, uma família temente a Deus, e é essa família, a casa de Zacarias, que Deus escolhe para levantar João, o Batista, aquele que viria antes de Jesus, a voz que clamaria no deserto segundo o livro de Isaías, a voz que diria eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi ali, naquela casa simples de profeta, que Deus vai levantar um profeta depois de 400 anos de silêncio do Velho Testamento, parece coisa disso ou menos, mas era coisa grande, todo mundo sabia que o Messias ia chegar, a situação era terrível, esse tetraca Herodes tinha transformado daquele lugar, num lugar de patifaria, de promiscuidade, de prostituição, haviam muitos idólatras nas praças de Jerusalém, os próprios sacerdotes estavam corrompidos, haviam colocado o fardo da lei sobre o povo, e eles mesmos viviam no luxo daquilo que arrecadavam, haviam muitos impostores, haviam muitos arrecadadores de impostos que aumentavam os impostos para ficar com lucro, mesmo daquilo que entregavam a Roma, o negócio estava ruim, as famílias estavam desesperadas, havia uma angústia tremenda, mas havia um grupo que continuava a servir no altar de Deus, havia um grupo de profetas, de sacerdotes que continuava os seus ofícios na casa, no templo do Senhor, porque eles sabiam que havia uma promessa de que Deus enviaria o Messias, e apesar do tempo de demora, eles ainda expectavam que os planos de Deus e as promessas de Deus iriam se cumprir, e Zacarias, talvez um desses muitos profetas que tivesse na sua oração uma parte bem grande reservada para pedir a Deus que abrisse o ventre de sua esposa Isabel, Zacarias nas suas orações certamente pedia que Deus operasse o milagre na sua vida como havia operado o milagre nas mulheres dos patriarcas, no ventre da mulher de Abraão, no ventre da mulher de Jacó, no ventre de tantas outras mulheres, eu quero crer que essa era uma parte da oração e das súplicas de Zacarias e sua esposa Isabel, até que um dia, como está relatado, um dia, ele estava servindo no templo, era o dia da sua escala, ele estava com seu jalequinho de obreiro, de oficial, e de repente ali encostado no altar onde ele oferecia o incenso, onde ele cuidava de manter a brasa do altar acesa, ele recebe uma visita inusitada, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e diz, Zacarias, a tua oração chegou nos ouvidos de Deus, a tua oração foi atendida, Zacarias, a tua mulher estéreo vai ser mãe de filhos, Zacarias, Deus está aqui, me mandou, eu assisto junto com Deus, eu sou, ah, eu sou o assistente principal de Deus e eu vim aqui para te dar uma notícia, o impossível vai se tornar possível na sua vida, profeta, a tua mulher vai gerar um filho e é macho e já tem até nome, João, e até aqui então eu vejo a expectativa de um homem de tantos anos de trabalho na casa do Senhor ser atendida, mas o verso 18, Zacarias libera uma palavra sobre o anjo que vai ter uma consequência trágica na sua vida, porque ao invés de se alegrar sendo ele um homem religioso temente a Deus, a pergunta de Zacarias para o anjo é a pergunta que nós fazemos diariamente quando Deus faz promessas para nós, a pergunta de Zacarias ainda reverbera nos dias de hoje, na minha vida será sua, quando Deus fala eu vou te dar o impossível, eu vou operar o milagre, eu vou fazer o que ninguém pode fazer, a tua oração foi ouvida, eu escutei o teu lamento e aí às vezes a gente em vez de se alegrar e de comemorar a nossa pergunta para Deus é mas como é que tu vai fazer isso? Como? Esse como significa que se eu não souber como tu vais fazer, eu não vou acreditar e nem vou prosseguir nisso, então eu preciso saber como o Senhor vai transformar o impossível em possível, mas como é que tu vai arrumar isso? E se não bastasse essa pergunta desconfiada e de incredulidade, ele ainda acrescenta essa pergunta um pequeno relatório de obstáculos que o anjo enfrentaria para fazer com que essa promessa se tornasse realidade, ele diz assim, olha, eu devo lhe dizer ainda, eu sou estéreo, minha mulher é estéreo e nós já estamos em idade avançada, ou seja, como o Sarai, que já era estéreo enquanto nova, agora em idade avançada piorou, como é que você vai resolver isso? e se você lera em casa a gente vai voltar nesse texto mais à frente o anjo deixa ele mudo até o dia do nascimento do seu filho porque a pergunta de Zacarias era uma pergunta desconfiada que poderia produzir incredulidade até mesmo em sua esposa olha, Deus prometeu que vai fazer um milagre mas olha, eu não sei como é que ele vai fazer isso não então ele tem que revelar não nós não temos que nos preocupar em como Deus vai fazer nós só temos que crer no que ele vai fazer então meu irmão cada vez que você coloca diante de Deus esse desejo essa curiosidade de saber como ele vai realizar o milagre na sua vida na verdade você está demonstrando incredulidade você quer que a sua razão seja alimentada de uma estratégia cuja tua mente seja capaz de entender para você dar prosseguimento nela mas o nosso Deus não trabalha com o nosso entendimento até porque o conhecimento de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos nós não temos como suportar nós não temos como entender a nossa capacidade o nosso intelecto é pequeno diante do poder de Deus mas se ele falou que vai fazer eu não tenho que me preocupar como eu só tenho que crer que o que ele promete ele faz então eu quero crer meu amado que Deus tenha te trazido aqui nessa noite para tirar dos teus lábios essa pergunta de como ele vai fazer porque como ele vai fazer é problema dele eu só tenho que crer que o que ele disse que vai fazer ele vai fazer como me explica isso aí me dá detalhes olha pelo que eu estou analisando sua análise e a minha vale alguma coisa para Deus você acha que essas informações de que Isabel era estéreo não estava anotado na agenda de Deus está parecendo aqueles espias que falamos semana passada a terra come gente as muralhas vão até o céu é todo mundo gigante e a gente começa então a colocar em tecilhos para Deus como é que você vai resolver esse negócio quantos tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram levante sua mão direita deixa sua mão lançada no ar diga eu tenho promessas de Deus para minha vida diga eu não sei como não quero saber o que eu sei é que Deus prometeu ele vai cumprir eu creio aleluia aleluia eu também creio não entendo mas creio eu não entendo também irmão não entendo não mas quem disse que eu tenho que entender para Deus eu só tenho que crer diga não é entender diga não é entender é crer fala para o teu vizinho aí não é entender é crer mas enquanto enquanto o impossível de Deus não acontece na minha vida eu não posso ficar apenas lamureando num canto esperando que Deus opere porque apesar das lutas apesar das desilusões dos fracassos dos temores dos medos que a gente enfrenta ainda assim nós temos Deus Deus ao nosso lado o Espírito Santo está conosco então enquanto eu aguardo o impossível de Deus eu preciso fazer a minha parte ah Deus me prometeu então eu não preciso saber como vou para dentro do meu quarto ligar o som e vou ficar lá deitado esperando as coisas acontecerem não enquanto eu espero o impossível eu preciso realizar o possível enquanto eu espero com paciência com fé que Deus vai operar aquilo que eu não posso eu continuo fazendo aquilo que eu posso enquanto o impossível não vem continue fazendo o possível fala para dois ou três enquanto o impossível não vem continue fazendo o possível continue fazendo o que é possível primeiro querido enquanto o impossível não vem permaneça fiel a Deus a Bíblia diz que esse casal apesar de não ter vivido esse milagre até o dia de então eles eram justos e fiéis a Deus fidelidade e justiça não estão vinculadas ao milagre que Deus vai realizar na minha vida eu não tenho que ser justo depois que sou atendido eu tenho que ser justo antes de ser atendido a minha fidelidade ela é provada no pouco e não no muito então a minha fidelidade tem que preceder o impossível de Deus a minha fidelidade precede o impossível de Deus em minha vida Maria recebeu também a visita de um anjo do Senhor e o anjo disse você vai dar a luz a um menino chamado Jesus da mesma sorte a Bíblia diz que antes delas receber essa benção de Deus diz que ela era uma mulher virtuosa uma mulher bondosa uma mulher justa uma mulher que tinha santo proceder e por conta disso o milagre aconteceu na vida dela fidelidade não acontece depois que a benção chega fidelidade precede a benção você pode dizer isso? fidelidade precede a benção? fala para dois ou três aí fidelidade precede a benção e a Bíblia diz que eles eram justos em todos os preceitos da lei de Deus a lei de Deus segundo Jesus é quem lembra? boa ou má? a lei é boa a lei é boa a lei aponta para o pecado a lei aponta para o que é certo para o errado a lei me dá discernimento para eu fazer boas escolhas a lei não salva mas a lei é boa e a Bíblia diz que eles eram fiéis às leis do tempo deles ah pastor mas o governador era um vagabundo o presidente era outro vagabundo porque o tetrarca porque Pilatos porque sei lá César Festo e aquele monte de gente que governava ali em Roma na Judéia eles não prestavam e por conta disso eu continuo sendo fiel às leis do meu país não há desculpa para o cristão ser infiel às leis do seu país a não ser que elas venham ao encontro ou de encontro com a palavra de Deus agora a Bíblia diz que a César quer de César é tributo é imposto a quem tributa o tributo a quem honra honra não dá para escapar disso irmão a tua fidelidade vai planificar vai ajustar vai preparar a voz de Deus para dizer para você a tua oração foi ouvida no meio da tua fidelidade amém ou não amém? amém ou não amém? glória a Deus segunda coisa persevere em oração a Bíblia diz que as orações de Zacarias foram atendidas escute não se não se escandalize como vou lhe dizer Deus não ouve choro Deus ouve oração tem gente que acha que chorando vai atrair Deus se fosse assim meu irmão a África estava salva porque o que não falta naquele lugar é choro mas Deus não ouve choro Deus ouve orações são as orações que atraem o coração de Deus são as orações dos crentes dos justos dos justificados que atraem milagres muito pode a oração do justo se tem alguém doente ora porque Deus cura é a oração querido a arma do crente então para de murmurar para de reclamar para de chorar e coloca o teu joelho no chão porque Deus ouve a oração ele está sofrendo tanto será que Deus não olha por ele eu pergunto ele está orando a Deus mas ele é quase crente é então está vai continuar chorando boca de couro não rasga vai continuar chorando não é o choro irmão é a oração porque o choro pode ser irracional a oração não você tem que pensar a oração você tem que colocar diante de Deus a oração vem instrução do Espírito Santo choro não choro até a criança chora e aquele adagio popular que diz quem não chora não mama no reino de Deus não tem valor não isso pode ser para bico de peito de mãe mas é agora ainda está chorando está chorando é continuar chorando enquanto você não dobrar o teu joelho e buscar a face do Senhor diga a oração diga a oração é em Atos 10 tinha um camarada chamado Cornélio um cinturião se era cinturião provavelmente não era da seita dos judeus naquela época não era um fariseu mas era um camarada que temia Deus e ele começou a orar a Deus que Deus o Deus que ele nem conhecia nem sabia o nome irmão preste atenção ele começou a orar o Deus único e Deus ouviu a oração de Cornélio e foi lá futucar Pedro Pedro todo religioso cheio de sofisma todo judaizante e Deus falou com ele vai lá na casa do cinturião Cornélio é na casa do cinturião é vai lá porque ele está orando e eu ouvi a oração dele e Pedro quando chegou lá ele abriu a porta falou estou te esperando maluco imagina Pedro resalou os vaião é eu estou te esperando aqui eu já estou falando com o Jeová que eu e ele estava na oração aqui e ele falou que tu estava chegando então eu já preparei aqui um lanchinho vamos começar o culto diga Deus ouve a oração do crente é a Bíblia diz que tem demônio que só sai com o que? com choro é isso? ah com jejum e? diga não é só jejum tem que orar também pastor tu há seis meses sem comer o diabo não sai de mim é? só está saindo o que? só está saindo colesterol está saindo energia mas o diabo só sai com jejum e? com jejum e? oração querido escute então ao invés de você ficar resmungando dobra teu joelho arruma um lugar na sua casa que seja a sua torre de vigília e comece a orar porque o Deus em secreto vai ouvir a tua oração e quando ele ouvir a tua oração querido e te der a vitória e mandar o anjo e mandar alguém o profeta alguém dizer a tua promessa vai chegar não pergunte como apenas aceite o que ele vai fazer amém ou amém? amém se você puder abrir aí no verso 8 eu dei uma pulada proposital verso 8 ainda de Lucas 1 enquanto você espera o impossível olha o que Zacarias estava fazendo enquanto ele estava esperando que o anjo fizesse um milagre para ele ou Deus atendesse a sua oração estando Zacarias a exercer exercer o que? o seu sacerdócio o seu ofício espiritual o seu cargo ministerial vai diante de Deus as funções sacerdotais na ordem da sua turma coube-lhe por sorte naquele dia olha aqui tem uma coisa fantástica irmão olha que doideira as escalas dos turnos dos sacerdotes eram muito grandes haviam milhares de sacerdotes então as escalas eram bem distantes às vezes o cara servia aqui ficava um mês sem servir ok? e era sorte eles tiravam no turim do caminho ali faziam tipo um dadinho agora vai ser fulano de tal tributal tributal e naquela preste atenção naquela semana a sorte ou seja foi escolhida a tribo lá do pessoal de Arão cuja mulher Isabel era descendente de Arão e aí ele estava no turno se nesse dia ele não estivesse trabalhando no turno dele ele teria oportunidade perdido a oportunidade de receber do anjo a sua promessa então querido eu sempre tenho dito aqui para as meninas que estão esperando o seu Lorde para os meninos que estão esperando a sua dama vai da água para o camelo que Eliezer chega com a tua promessa vai trabalhar para o Senhor porque enquanto você trabalha para o Senhor e a Bíblia diz que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor enquanto você cuida das coisas de Deus Deus promove o encontro dos seus sonhos e a mesma coisa serve para nós pais de família seu filho quer ver em você o cumprimento das promessas que você faz então vá servir no seu turno vá trabalhar para o Senhor vá se mostrar um servo fiel porque enquanto você trabalha para Deus Deus trabalha para você vai servir vai servir a Deus rapaz essa igreja é tão grande que eu posso me esconder no meio da multidão não tem lugar tem trabalho para você tem trabalho aqui tem ou não tem tem trabalho para danar porque quanto maior é a turma mais trabalho dá você sabe irmão você tem dois filhos trabalha X tem mais um trabalho dobra tem trabalho para você vá servir estou esperando o impossível pastor eu quero crer que Deus vai operar o impossível na minha vida o que você está fazendo enquanto isso você está servindo no seu turno você está sendo útil na casa do Senhor talvez se eu fosse Zacarias eu diria já estou aqui já tem 20 anos aqui vou dar um tempo chega para mim eu estou trabalhando aqui minha mulher já está era estéreo eu estou 20 anos que eu estou orando para Deus abrir o útero da minha mulher passou 20 anos aí agora além de útero seco ainda é véia não quero mais saber eu vou deixar para os mais jovens trabalhar não ele continuou no seu ofício de servir na casa do Senhor e na hora que ele estava servindo a Bíblia diz que o anjo apareceu onde? na ponta do altar significa que ele estava dentro do tabernáculo ele não estava do lado de fora para de esperar o seu milagre do lado de fora você recebe o milagre aqui dentro e vai lá fora testemunhar o seu milagre a Bíblia diz que o fogo arde é no altar e aí quando o fogo arde no altar Deus se manifesta achei que nada a sua glória vem e todo mundo que está ali recebe a glória de Deus e aí depois tem que levar o resultado do fogo do altar lá para fora que é a cinza para testemunhar lá fora você tem que receber aqui dentro fala com o teu vizinho vai trabalhar vai servir vai servir o apóstolo Paulo diz sejam firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor porque o seu trabalho do Senhor nunca é em? nunca é em? isso aí querido existe um momento que Deus estabeleceu para mudar a tua sorte e quem sabe esse momento está na sua escala ai estou usando a história aqui de Zacarias no dia da escala dele Deus mudou a sorte dele fala para o teu vizinho não perde a sua escala não toma verso 9 segundo o costume do sacerdócio entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso entrar no santuário do Senhor e queimar incenso não precisa abrir você pode ler em casa para a gente facilitar eu vou ler um texto de Hebreus 10, 24 que diz assim olha consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras e não deixemos-nos de congregar como alguns tem feito preste atenção antes façamos admoestações antes demos aquela chacoalhada um nos outros quanto mais enquanto se aproxima o dia da vinda do nosso Senhor quantos acham que a vinda do Senhor está próxima diga amém então fala para o teu vizinho dá uma balançadinha nele e fala assim rapaz você precisa trabalhar não deixa de congregar está escrito aqui irmão em Hebreus é no meio ali olha tem que congregar pastor mas é tão difícil povo difícil povo crente irmão parece que é o seguinte você pega uma peneira e vai na humanidade e deixa a parte mais fininha para pegar quanto mais a pessoa é problemática ok mais fina ela se torna mais pequena então passa a peneira assim passa a peneira aí as pessoas boas elas passam elas caem o que vai ficar? só a tranqueira assim é a igreja assim é a igreja as pessoas quem está bom não precisa de médico é isso? é isso que a Bíblia diz? quem está bom não precisa de médico eu acho que não precisa de médico então quem está precisando de médico? quem está doente então a igreja é cheia de pessoas enfermas enfermas que estão buscando a sua cura em Cristo sim ou não? então meu irmão poxa pastor eu vou sair da igreja porque aqui tem muito fofoqueiro eu garanto lá fora tem mais eu vou sair da igreja porque aqui tem mais tem aqui mas lá fora tem mais sabe por quê? porque aqui as pessoas querem curar lá as pessoas acham que fofoque é natural lá as pessoas acham que infidelidade adultério é natural lá as pessoas acham que divórcio é natural então se está difícil aqui eu não sairia não porque na arca tem fedor na arca tem tudo quanto é bicho tem morcego tem preguiça tem escorpião tem traíra mas do lado de fora da arca está todo mundo morrendo afogado então é melhor ficar na arca fala para o teu vizinho é melhor ficar na arca é melhor é melhor está difícil mas é melhor é melhor verso 10 toda a multidão do povo estava orando da parte de na hora do incenso que foi justamente na hora que o anjo apareceu para João Batista preste atenção vai ter momentos na sua vida querido que a multidão tem que ficar do lado de fora vai ter momentos na sua vida que você vai precisar entrar no secreto do teu quarto como está escrito em Mateus capítulo 6 entra no teu quarto fecha a porta atrás de si lá secreto e ora o seu Deus em secreto que o seu Deus em secreto vai te atender lá no secreto do teu quarto na sua torre de vigília no seu cantinho de oração no seu momento de devocional no seu momento de oração tem horas irmãos que a multidão atrapalha o mover de Deus e muitas vezes Jesus deixava a multidão do lado de fora porque elas falavam demais tinha gente rindo tinha gente chorando tinha gente falando coisas que não deveria então muitas vezes Jesus falava sai todo mundo sai 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 deixa eu ficar só com quem interessa aqui dentro então vai ter muitos momentos na sua vida que a multidão pode atrapalhar a tua história então tenha o seu momento também a sós com Deus o que que é um casal sadio um casal de namorado sadio é um casal que ele tem o seu momento juntos que eles vão para o cinema juntos vão para a pizzaria juntos mas que também tem o seu tempo de comunhão com outros casais sim ou não se for só comunhão e não tiver intimidade está doente mas se tiver só intimidade e não tiver comunhão também está doente sim ou não a vida do crente é assim também você tem que ter o teu momento de congregação o teu momento em que você serve o teu momento em que você tolera o teu momento em que você suporta o teu momento em que você admoesta um ao outro em amor que você demonstra paciência mas você tem que ter o teu momento de secreto com o noivo também você está me entendendo diga amém então volta a dizer meu irmão ao invés de você ficar murmurando vai orar vai orar a oração atrai o milagre de Deus amém querido glória a Deus verso 20 é o momento em que o anjo dá o veredito de por conta da pergunta que ele faz ele recebe um castigo todavia todavia Zacarias ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam por quanto não por quanto não os sacerdotes profetas servos fiel ei ei aqui Deus está me dando uma direção a tua fidelidade não garante a tua fé o teu cumprir de lei também não garante a tua fé ele não era justo ele não fazia tudo que Deus mandava ele não cumpria a lei ele não servia no tempo sim ou não justo sim ou não a fé dele sucumbiu a fé dele vacilou porque ele estava diante do seu maior desejo ele estava diante do seu maior milagre e quem está falando que ele não creu não foi amigo dele não é quem é o anjo porque não crestes nas minhas palavras repare então como aquela pergunta como é que isso vai acontecer não é uma pergunta tola é uma pergunta retórica é uma pergunta que já traz consigo a intenção do do cara que está perguntando como é que vai acontecer isso ah não entre aspas não acredito não impossível e aí porque ele não creu ele ficou mudo até o nascimento de seu filho e aí Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração é que às vezes Deus precisa calar um velho profeta para levantar uma nova voz que vai clamar no deserto às vezes existe um profeta velho dentro de nós às vezes existe um crente velho dentro de nós um crente crítico um crente cheio de mácula de feridas de dissabores cheio de falhas cheio de faltas cheio de recalques e esse profeta e esse crente dentro de nós fala demais e aí Deus muitas vezes quer operar um milagre na sua vida e fazer ressurgir uma novidade de espírito em você quer te dar uma nova visão quer te dar um novo alvo uma nova história não apenas de oficiar no templo mas que você seja pai da voz que clama no deserto mas para ser pai da voz que clama no deserto Zacarias teve que ficar mudo porque duas vozes não podem conviver numa mesma pessoa então muitas vezes Deus vai nos fazer emudecer e muitas vezes não é emudecer da voz é emudecer dos nossos projetos é emudecer dos nossos sonhos por quê? porque ele quer levantar sonhos novos em você e esse sonho velho que você carrega há muito tempo está falando muito alto está gritando muito alto não está deixando que você ouça que Deus está preparando uma voz que vai clamar a vinda de algo melhor para a sua vida então muitas vezes Deus cala o velho profeta para levantar uma voz que vai clamar pelo profeta que vem o pai da voz que clama no deserto está muda isso é paradoxal que doideira Deus é muito crazy irmão caraca quem faz um negócio desse quem é você? eu sou a voz seu pai meu pai é o mudo dá para fazer uma analogia aqui ainda que simbólica mas é verdade Deus quer levantar uma voz nova dentro de você meu amado uma voz profética mas as vezes tem um profetazinho velho aí dentro aquele que o urso comeu não tem? tem aquele profeta velho cheio de enhaca e aí Deus vai falar está falando demais fica mudo diga o profeta velho vai ficar mudo para a voz do novo ser ouvida dá uma olhada para dentro de você por um momento e veja quanta voz antiga ainda clama alto aí dentro de você as vezes são aqueles sonhos ainda de infância as vezes é aquela dor aquela mágoa que você sofreu há 20 anos atrás e ela continua gritando dentro de você e quando ela grita ela te orienta quando ela grita ela te faz tomar decisões equivocadas é a voz profética da incredulidade dentro de você a voz profética da incredulidade dentro de você o profeta o sacerdote Zacaria não creu a pergunta dele para o anjo foi uma pergunta de incredulidade e aquilo irritou o coração do anjo e eu penso que o anjo poderia estar querendo proteger Isabel daquela incredulidade se avisou e chega em casa Isabel o negócio é o seguinte recebeu uma visita do anjo o cara até meio cafona vestido de citim branco e ele falou que a gente vai ter um filho e ele falou que de cara vai ser macho e eu já falei com ele que eu pendurei a chuteira estou velho e falei com você que você já não prestava nem quando era nova eu já dei essa notícia para ele mas ele falou que a gente vai ter um filho eu perguntei a ele como ele não respondeu como é que ia ficar o coração de Isabel ele é o marido ele é o chefe ele é o sacerdote não só do templo mas da sua casa você imagina como ia ficar o coração de Isabel e isso está acontecendo seis meses antes da visita do anjo a Maria ó doideira olha olha o que a voz de incredulidade desse profeta poderia reverberar na história do nascimento de Jesus sobretudo na história de João Batista que foi o que proclamou o nome dele então você repara irmão que às vezes Deus nos tira a voz nos tira o mando Deus tira o nosso poder da comunicação da fala nos corta tranca o nosso microfone abaixa o volume do nosso microfone e a gente acha que é satanás que é uma afronta que eu tinha que estar lá eu tinha que ter falado eu tinha que ter me posicionado porque os meus sonhos os meus projetos eu tinha que estar lá para dar minha opinião eu tinha que estar lá para poder estar e às vezes Deus proíbe você de falar ele te cala e você pensa que é satanás não é o anjo para proteger a palavra profética que Deus vai colocar no teu coração a nova voz que vai clamar no deserto e Deus cala Deus é um Deus que dá fala ao mudo mas que também cala o falante para que ele não contagie outros com a sua incredulidade agora você imagina esse homem com tabuinha tentando escrever o que ele queria durante todo esse tempo de gestação de sua esposa quantas coisas ele não queria falar com ela durante essa gestação e ele foi impedido por conta da sua incredulidade muitas vezes a nossa incredulidade nos impede de saborear os impossíveis de Deus muitas vezes a nossa incredulidade nos tira o direito de usufruirmos da nossa voz como aconteceu com Zacarias então tenha cuidado com as perguntas que você faz para Deus tenha cuidado com a forma como você se comporta diante das promessas de Deus não brinque com as promessas de Deus se ele prometeu ele é fiel ele é justo ele vai cumprir não duvide das promessas de Deus enquanto você espera o impossível continue fazendo o que é possível mas não murmure você está me entendendo até aqui diga amém Deus quer calar a voz da incredulidade Deus quer calar a voz da mídia sensacionalista e farisaica que tem entupido nossa juventude de heresias mas é muita tá e você já foi jovem como eu e sabe que quando a gente é jovem a gente acha que a gente é os mais inteligentes e que os velhos são tudo burros que a gente tem a a gente tem a verdade absoluta e que todo mundo que não é jovem que não aceita os nossos postulados é porque são cafona é porque são do passado é porque não entende nada do que está acontecendo você já foi jovem sabe e o que está acontecendo é que essa juventude está sendo entupida de voz de incredulidade quanto a igreja do Senhor os nossos jovens estão sendo bombardeados de que igreja é lugar disso daquilo que liderança não presta que ninguém presta que você pode ser gospel sem ter igreja que você pode ser gospel sem ter liderança que você pode ser gospel sem entregar dízimos e oferta que você pode ser gospel sem ter bíblia que você pode ser gospel amando e o amor pode ser o amor de qualquer jeito até o amor homossexual e eles estão sendo impregnados de mentira Deus está levantando uma nova voz nesses dias uma voz profética que vai clamar pela vinda do filho do homem o filho do homem está pronto a voltar Deus está levantando homens e mulheres com voz profética que clamam em desertos áridos de mídias sociais porque o nosso Jesus está voltando aleluia Deus precisa calar esses profetas do caos Deus precisa calar esses profetas midiáticos que nem tiraram a calça plástica ainda já estão pregando nas praças um Jesus love story igual os hippies fizeram na década de 60 a mesma coisa rapaz e amor e existiam algumas figuras do Cristo desenhadas na época pelos pintores que era justamente assim não sei quantos lembram disso o que que é isso era o Cristo paz e amor é o Cristo que pode tudo é o Cristo a Bíblia ela está ultrapassada a Bíblia não ela tem que ser repaginada precisamos fazer uma nova versão atualizada do século 21 e de preferência tirar tudo que não presta e só deixar o que é bom para a carne porque o Cristo do século 21 é o Cristo da carne é o Cristo da heresia é o Cristo da incredulidade em nome de Jesus essa voz vai ser imudecida pelo poder do nome de Jesus eu creio eu creio que Deus está levantando uma voz que vai aplanar os caminhos do Senhor e dessa vez ele não vai vir do ventre de uma mulher ele vai vir do ventre do mundo lá de cima com uma grande glória em nuvem para poder dos quatro cantos dessa terra ouvir que o nosso Redentor chegou eu creio nisso meu irmão eu creio e muitas vezes Deus tem que calar essas vozes porque senão a gente não ouve a gente não vai dar atenção para o Jesus que está vindo o Jesus que está voltando você crê que Jesus está voltando diga amém então fala para o teu vizinho seja uma voz que clama não uma voz que murmura fala para o teu vizinho seja uma voz de fé e não uma voz de incredulidade louvado seja o nome do Senhor você pode exaltar o nome do Senhor se expressa glórias sejam dadas a Jesus verso 57 eu vou terminar aí e completou-se para Isabel o tempo de Dalarus e teve um filho os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e se alegraram com ela Deus prometeu? Deus prometeu? Deus cumpriu? e aí Zacarias começou a falar porque agora a voz que tinha nascido a voz já tinha nascido a voz que ia aclamar no deserto a promessa tinha se cumprido Deus quer cumprir promessas na sua vida meu amado se você enquanto o impossível não chega estiver fazendo o que é possível faça aquilo que está ao seu alcance faça aquilo que está dentro da sua normalidade seja o melhor no que você faz seja excelente em tudo o que faz tudo o que tiver a mão para fazer faz faz conforme toda a sua força seja misericordioso que o Deus de paz que habita no nosso meio Deus de paciência que nos consola também seja o nosso a nossa inspiração de consolarmos a outros mas quando Deus enviar a promessa para cima de você quando Ele falar com você eu vou lhe dar aquilo que as suas orações estão pedindo não se preocupe como Ele vai fazer isso não se preocupe em saber como Ele vai fazer isso apenas creia que o que Ele disse que faria Ele fará amém querido digo importante não é como mas o que Ele vai fazer e Ele vai fazer na sua vida Ele vai fazer na sua vida Ele vai fazer na sua vida o impossível vai acontecer na sua vida você vai perceber que Deus vai abrir porta onde não tem porta o nosso Deus é um Deus de milagres é um Deus de desconhecido é um Deus de revelações assombrosas operando Deus ninguém pode impedir meu amado creia comece a crer aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir não deixe a voz da incredulidade gritar dentro de você permita que nessa noite Deus imudeça a tua incredulidade para que nasça dentro de ti a voz que clama no deserto eu quero orar eu quero orar porque se Deus não nos ajudar certamente a gente vai fraquejar se Deus não for por nós nós certamente não vamos suportar a pressão que o nosso eu exerce sobre a nossa fé é a luta que Paulo diz querido Paulo não estava brincando quando ele disse que aquilo que ele queria ele não conseguia e o que ele não queria isso ele fazia Paulo não estava brincando ele não estava apenas fazendo um teatro da sua vida espiritual visto que ele diz que o Senhor colocou um espinho em sua carne mensageiro de Satanás que o esbofeteava para que ele olhasse para o seu eu quando quisesse falar e soubesse que aquele eu dentro dele era fraco enfermo e ele dizia que aquele eu era miserável mas ele disse graças a Deus porque não vivo mais para esse eu vivo por Cristo Cristo habita em mim morri para a carne escravizei a minha carne lutei contra ela combati o bom combate o que eu guardei não foi força foi fé é a fé que precisa estar contigo até os últimos dias de sua vida meu amado porque é a fé que nos garante os milagres de Deus você pode perder muitas coisas no caminho na trajetória da sua vida mas não perca a sua fé batalhe por ela o problema é que as vezes pessoas me dizem assim pastor a minha fé está diminuindo e aí eu me desespero e pergunto e o que você está fazendo para que isso não ocorra é nada ou você não entende o valor que tem a sua fé ou você é doido de saber que a tua fé está sucumbindo e você continua se alimentando de lixo de porcaria de músicas sabe de informações de programações de literatura que não presta e aí você sabe que a sua fé está sucumbindo meu irmão se a sua fé está sucumbindo vem orar aqui nas manhãs vai meditar na palavra entra num grupo familiar procura cultuar a Deus no meio da congregação do santo porque no meio dos congregados a gente é estimulado a Bíblia diz que a gente é estimulado um pelo outro isso é uma grande verdade mas não eu estou sucumbindo minha fé está enfraquecendo por isso eu continuo assistindo fazendo vendo as mesmas coisas que um ímpio lá fora não se você percebe que a sua fé está sucumbindo volte todas as suas forças para alimentar a sua fé porque é a sua fé que move montanhas é a sua fé que abre portas que ninguém pode fechar a sua fé é o seu elo de ligação com Deus Todo-Poderoso que é o dono do ouro e da prata é a tua fé que vai te ajudar a se colocar debaixo da lei de Deus debaixo da potente mão do Senhor para que no tempo dele você seja exaltado cala a voz da incredulidade dentro de você meu amado ah pastor mas passou tanto tempo é o tempo é o nosso grande inimigo porque nós vinculamos tudo ao tempo existe tempo para tudo o próprio Salomão disse existe um tempo para tudo então por conta desse existe um tempo para tudo a gente pensa o tempo passou não é mais hora de ter isso mas quando se diz respeito a milagre não existe tempo porque quem faz milagre não está vinculado a relógio quem faz milagre está vinculado a Cairós existe um tempo para tudo aqui embaixo é debaixo do sol escute existe um tempo para tudo debaixo do sol Deus não está debaixo do sol Deus é sol Deus é acima ah porque já passou meu tempo de ganhar isso ganhar aquilo de viver isso viver aquilo de ter uma vida melhor ah eu envelheci passou meu tempo de faculdade passou meu tempo de ter trabalho e aí você começa a se autofragelar com a incredulidade mas Abraão teve filho com 100 anos meu irmão ou seja o milagre não tem data para acontecer dentro do nosso relógio ele só está marcado no Cairós de Deus e se você estiver oficiando no templo no seu turno na tua escala o anjo do Senhor vai se aproximar de você e dizer tua oração foi ouvida aleluia você está me entendendo diga amém irmão eu quero orar eu quero orar por quem precisa aquecer a sua fé é um momento da vida dos discípulos que Jesus diz tudo o que ia acontecer e eles olham para ele assim Senhor o que você está pedindo é difícil demais acrescenta-nos fé quando ele diz para o homem pai de um filho endemoniado se você crê que eu posso ele falou Senhor tudo pode do Senhor mas acrescenta a minha fé então em muitos momentos Deus sabe da nossa incapacidade até de crer ele disse se não vides os sinais de maneira alguma crereis foi a palavra que ele deu para Natanael quando estava capitaneando ele para o ministério é Natanael se não vides os sinais de maneira alguma crereis Tomé você está crendo porque tocou na minha barriga aqui você está crendo porque viu as minhas mãos mas eu vou lhe falar eu vou levantar um povo lá em Vila Velha no século XXI que não vai ver o que você viu mas vai crer por isso eles vão ser mais bem-aventurados do que você nós somos esse povo irmão que carregamos as bem-aventuradas de Deus porque nós não vimos o que eles viram mas nós cremos e podemos crer como eles creram se você crer se você crer te prepara para se alegrar com seus vizinhos porque teu João Batista está chegando teu milagre está chegando o que você tem orado diante de Deus vai ser ouvido o lamento de Israel chega no ouvido do Pai aleluia mas talvez você esteja com a sua fé sua fé cambaleante eu quero orar por você vou pedir que toda a igreja fique de pé e nós vamos encerrar orando para que Deus acrescente fé ao seu coração saia do seu lugar e venha à frente se você precisa que a sua fé seja fortalecida venha à frente em nome de Jesus rápido, rápido sua fé está vacilando sua fé está fraquejando as promessas de Deus estão ficando distantes se você está assistindo pelo telão e quiser vir à frente por favor entre aqui no tempo nós vamos te esperar pastor eu preciso eu preciso eu preciso de uma injeção de fé eu preciso de uma injeção de ânimo eu preciso tomar uma decisão na minha vida eu só fico murmurando dos cantos eu só fico achando problema nos outros eu fico com profecias de críticas eu mesmo tenho a minha incredulidade que eu não consigo tratar e eu preciso viver o novo de Deus eu quero ser uma voz que clama nesses dias proféticos eu quero ser um profeta que vai levantar a sua voz diante dessas vozes de mentira que tem por aí eu vou me levantar nessa noite sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos encerrar orando por você aleluia aleluia isso venha venha ao altar aleluia aleluia venha ao altar 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 aleluia enquanto você vem ao altar vamos louvando esse canto não parar não parar de orar isso bem baixinho não parar de adorar não parar de sofrer não parar de interceder não parar de vigiar não parar de lutar não parar não parar não parar não desistir do chamado quando tudo quando tudo quando tudo parece estranho ao meu redor estranho ao redor buscar tua face é preciso buscar tua face é preciso oh Deus Deus quando a gente não sabe o que está ocorrendo buscar tua face é preciso é preciso quando a fúria nos vem vem contra nós vem contra nós a vontade é sumir e calar é nessa hora é nessa hora que a gente precisa lutar oh aleluia quem já faz desistir justamente e agora é o momento de se humilhar e buscar a paz nessa hora é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir e jamais desistir e agora é o momento de se humilhar e buscar a paz e de Deus oh Senhor estamos aqui nessa noite buscando a tua paz buscando a tua hora levando os nossos olhos a ti orando e descendo no alto as portas do inferno e arrepender o fulho e a fé contra elas completamente sumido e revestido de poder equipado com as armas de guerra não parar de orar não pare não pare não pare não pare de adorar não pare não pare não pare de profetizar não pare de interceder não pare de vigilar não pare de lutar não pare de sonhar não pare não desistir do chamado não para só a igreja não para de orar não para não para de profetizar não pare de interceder de interceder não parar de vigiar de vigiar não parar não parar de lutar de lutar não parar não parar de sonhar não parar não desistir do chamado nós não vamos parar nós não vamos desistir a alma do Senhor não se apraz daquele que desiste nós não somos daqueles que desistem e tiram a mão do arado nós somos um povo a quem Deus conquistou no Calvário fomos comprados com preço de sangue nós temos o Espírito da promessa em nós e aquilo que Deus prometeu meu amado não permita que a incredulidade lhe arranca não permita continue crendo o Deus do impossível o Deus do impossível é conosco essa foi a palavra de Deus ao coração de Maria eu sou o Deus do impossível eu fiz o ventre de Isabel sua prima eu faço no teu ventre e eu faço no ventre de quem eu quiser aleluia aleluia Mas cale essa voz de incredulidade, cale essa voz de que eu não vou conseguir, que não tem jeito para mim, pare de dizer para Deus as dificuldades que você enfrenta, Ele conhece todas, apenas diga Deus, eu creio que o Senhor prometeu e vai fazer, eu não sei como e não me importa como, importa eu crer que o que Deus promete, Ele cumpre. Oh Deus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, eu quero crer que o Senhor tem ouvido as orações que se fazem neste lugar, o Senhor tem feito coisas extraordinárias em nosso meio, e apesar das nossas limitações, até mesmo para crer, basta uma semente de mostarda de fé, para que coisas estrondosas aconteçam no nosso meio, o Senhor não requer de nós uma fé grandiosa, o Senhor espera de nós apenas uma semente de mostarda, por isso Deus acrescenta-nos essa fé, retira de nós toda a incredulidade, Pai, em nome de Jesus, emudece os profetas do caos ao nosso redor, Pai, eu te peço agora, emudece os profetas do caos da internet, meu Pai, Deus faça alguma coisa para que essa nova geração, não pense que igreja é aquilo que eles estão pregando na internet, igreja é isso aqui, a gente junta Pai, é gente difícil, é gente doente, é gente precisando ser curada, mas é gente que não abre mão de congregação Pai, Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cala, essas vozes dos profetas do caos, para que o Senhor possa levantar a voz que clama no deserto, Oh Deus, em nome de Jesus, existem pais aqui que hoje não estão comemorando nada, Pelo contrário, estão muito tristes e angustiados, existem mães que fazem o papel de pai também, que estão sem motivos para comemorar, e o tempo passa e as feridas aumentam, as chagas vão destituindo a nossa fé, e nós começamos a dar ouvido aos profetas do caos, que dizem não tem jeito, esquece esse negócio, Desiste desse casamento, desiste dessa filha, desiste, por isso Deus eu te peço nessa noite, E muda-se essa voz dentro desta pessoa agora, Quando o Senhor fala, o mundo se cala então, Cale-te dentro desta pessoa, espírito de contenda e de incredulidade, E que se levante dentro de ti a voz do que clama no deserto, Teu Redentor está chegando, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está chegando para ti, Oh papai, eu sei que existem pessoas aqui que estão desistindo da sua caminhada, Estão pensando em desistir do seu chamado, Tamanha a voz do vício, Que continua gritando em seus ouvidos, Mas nessa noite Deus o Senhor vai arrancar a língua desse profeta do caos, Para que ele nunca mais fale isso, E só a voz do Todo-Poderoso, Que é como o som de muitas águas, Que é como um trovejá, Somente a voz do Senhor vai bradar em nossos corações, Nos motivando a permanecer, Oficiando no templo, Servindo e congregando, Enquanto o impossível não acontece, Faz isso com o teu povo pai, Para que o teu nome, Como foi na vida de Zacarias e João Batista e Isabel, Seja exaltado, Para que o teu nome, Seja glorificado, Para que muitos incrédulos saibam e vejam, Que o Senhor ainda faz milagres, Assim nós oramos pai, No nome de Jesus, Amém, Diga eu tomo posse, Do impossível de Deus, Na minha casa, Na minha família, Na minha vida, Diga enquanto, O impossível não vem, Eu continuo crendo, E servindo ao Senhor, Diga enquanto, O impossível não vem, Eu calo, A voz, Da incredulidade, Diga eu, E minha casa, Serviremos ao Senhor, Diga mais uma vez, Eu, E minha casa, Serviremos ao Senhor, Diga eu tomo posse, Dessa palavra profética, Em nome de Jesus Cristo, E se você crer nisso, Exalte a Ele, Glorifique a Ele, Aleluia, Aleluia, Louvado seja o Senhor, Abra a sua mão assim, Senhor, Nós te autorizamos a tirar, De nós, Estamos com as nossas mãos espalmadas, Entregando ao Senhor, Tudo aquilo que precisa ser retirado de nós, Mas nós permanecemos com elas, Abertas, Porque precisamos de coisas, E o Senhor sabe do que precisamos, Então nós recebemos tudo que vem do alto, Que a Tua graça e o Teu favor sejam conosco, Que o Senhor continue enviando anjos, A falar conosco através do impossível, Que a Tua boa mão nos conduza de volta aos nossos lares, E que o nosso João Batista, Já comece a dar sinais no ventre da nossa fé, E que assim seja, Para que o Teu nome seja glorificado, E quem crê, Diga amém, Antes de você ir embora, Querido, Dá um cinco abraço, E quem está perto de você, Se você está no seu lugar, Faça a sua oração individual, Que Deus te dê uma semana de vitória, Em nome de Jesus Cristo, Encerramos o nosso culto no templo, Meu Jesus salvador, Outro igual não há, Todos os dias, Que Deus te dê uma semana de vitória,